olá pessoal tudo bem com vocês espero que todos estejam bem pessoal hoje a pedidos né vim aqui trazer a dica que eu falei que a que eu mostrei no vídeo a que a flor de outubro está bem florida se você queria saber o segredinho então meu segredinho gente para tá mostrando para vocês porque ela tá florida desse jeito olha só como ela está linda maravilhosa olha isso tem de duas flores em cada tentáculos dela olha só tá bem florida mesmo chega a ter duas ó o que eu usei gente todo mundo sabe que a casca de ovo né ela tem que ser triturada ó pozinho feito um pozinho aqui tem casca de ovo de galinha e de codorna olha só é bem triturados em ó olha só virou um pó olha isso é um pozinho ó e aí o que que eu vou fazer tá vendo essas casca de banana também gente eu cozinhei elas deixei de um dia para o outro e vou tá colocando já coloquei uma parte aqui na garrafa e vou colocar outra parte aqui e a casca de ovo vou falar para vocês como que tá como que eu uso para as plantas ficar linda maravilhosa que nem esse lírio da amazonas olha só que bonito lindo tá isso aqui foi que queimou olha o tamanho disso gente olha aqui ó olha isso olha a saúde das folhas dele aqui embaixo eu não limpei gente tá do mesmo jeito ó tá vendo olha a saúde das folhas dele aqui embaixo então como que eu vou usar primeiro eu vou falar para vocês que a casca da banana e a casca de ovo possui vários nutrientes importantes para suas plantas como cálcio magnésio potássio também não adianta gente vocês colocar a casca inteira lá ou então só quebradinha uns pouquinho não tem que ser assim o pó o pozinho ó para tá aí funcionando a banana contém nitrogênio que também ajuda a casca da banana ajuda bastante na floração aí das suas flores de maio flores de outubro né ficar assim bem linda então vamos fazer aqui eu já coloquei aqui gente olha só eu coloquei a água da casca da banana né vou terminar de colocar aqui com vocês eu fiz um litro um litro de casca de duas casca de banana ou três e foram três casca de banana gente que eu coloquei aqui ó e ela ajuda mesmo na floração a casca da banana como esse lírio aqui já está o lírio da amazônia está ótimo já para florir então o que a gente vai fazer aqui ó junto eu vou colocar a casca de ovo triturada tem ovo de galinha e ovo de codorna tá gente tem os dois aqui como eu gosto de comer ovo de codorna feito uma saladinha aí eu uso as casca tratar fazendo o adubo serve para qualquer tipo de frutífera de de plantas ornamentais qualquer uma tá gente não precisa ser exatamente a flor de maio a flor de outubro mas qualquer tipo tá olha aí ainda sobrou um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui aqui eu vou completar com água já volto gente porque senão vai ficar muito forte já voltei aqui pessoal já tá pronta aqui ó coloquei esse tanto olha só dá de água completei aqui um litro e meio para duas cascas gente olha eu tinha fui lá observar são duas cascas de banana que eu cozinhei aqui ó fiz o chá e aqui ficou assim ó agora eu vou aqui mostrar para vocês como aplica e aí então pessoal balancei aqui ó para poder misturar todos os dois ingredientes aí eu venho aqui ó não joga na planta a planta tá gente você só molha a planta ó molhou vou aqui nessa daqui ó deixa eu passar por lá de cá olha só e ela ajuda muito na floração tá pessoal muito mesmo na floração agora eu vou mostrar uma outra planta que tá ali florando que eu fiz esse mesmo processo tá uma suculenta tá uma suculenta então aqui está por isso que ela tá florando desse jeito porque a casca da banana com nitrogênio ajuda na floração das planta planta das suculentas planta das suculentas enfim olha só eu vou deixar na descrição do vídeo aí algumas pesquisas que eu fiz tá gente pra tá chegando a esse patamar eu vou mostrar pra vocês lá agora olha gente o tamanho o tamanho desse vaso né que tá desse sedum eu acho esse sedum muito bonito e olha a floração dele tá totalmente florado ó olha não tem um galinho que não tenha flores com o que com o chazinho da casca de banana misturado com casca de ovo então vocês molha assim na parte de baixo para não ficar feio né aparecendo ó molha molha cada uma vez por mês tá ótimo tá gente uma vez por mês não precisa mais do que isso pra vocês ter plantas maravilhosas assim olha isso gente fala olha que coisa linda né então é isso gente espero que vocês tenham gostado aí da dica quem gostou deixa aquele joinha aquele like muito obrigada a todos vocês aproveitar e pôr aqui ó ó olha aqui como tá ó então esse é o segredinho gente o segredinho simples todo mundo sabe que muita gente usa mesmo casca de ovo aí nas plantas e e e chazinho da casca de banana mas os dois juntos forma isso aí ó que vocês estão vendo tá bom espero que fique bem explicado se você tiver alguma dúvida só perguntar beijo e tchau não 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 Amém.